Seja, seja engrandecido, ó Deus Se Ele é o Seu amor, se Ele é a razão da Sua vida Levante as Suas mãos e adore a Ele Ó Tu és, és a minha rocha, minha segurança Mais uma vez, seja essa noite Seja, seja engrandecido, ó Deus Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Aleluia, Te louvo Pois eu sei que sobre todos é Senhor Aleluia, Te louvo Pois eu sei que sobre todos é Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Te louvo, meu Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Quero ouvir a igreja Quero ouvir a igreja dizendo Aleluia, Aleluia Tu és santo, Deus Nós te amamos, Deus Tu és a nossa segurança, Deus Tu és o amor das nossas vidas, Deus Não há outro como Tu, Senhor Não há outro como Tu, Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, Louvemos ao Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Te louvo, Te agradeço Te exalto, Pai Tu és soberano, Deus Assombroso, Deus Poderoso, Deus Te amo, Deus Te amo, meu Senhor Aleluia Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia